A equipe de reportagem da TV Rio Garças foi acionada por moradores aqui do bairro Vila Morena informando a situação de uma ponte que está localizada aqui na rua 14 do bairro Nós viemos até o local e a cena que nós encontramos é essa que você vai acompanhar agora com as imagens do nosso cinegrafista Mylon Rezende Aqui na lateral da ponte uma cratera se formou onde consumiu uma boa parte do asfalto junto com a ponte aqui sobre este riacho Sem contar também uma água que escorre sobre o asfalto e tem como ponto final esse riacho aqui desaguando neste riacho aqui do bairro formando aí buracos sobre o asfalto trazendo transtorno para os moradores aqui da região Nossa equipe de reportagem procurou a Secretaria de Infraestrutura e Obras que falou de trabalhos que possam ser realizados para solucionar o problema do morador aqui do bairro Vila Morena Nós temos essa demanda dessa ponte O que nós já fizemos? Nós temos uma empresa, nós temos um contrato com a Êxito que é a mesma empresa que fez os projetos do asfalto para nós e já pedi para fazer ali, a gente precisa fazer um estudo hidrológico para a gente estar solicitando as aduelas o Estado está fornecendo, então o nosso projeto é que protocolar esse pedido de aduelas lá e um dos pontos é aquela ali da rua 14 É importante deixar claro então para o morador ali daquele bairro que procurou a nossa equipe que a Secretaria já está sabendo desse problema Sim, já estamos sabendo e já estamos procurando meios para solucionar esse problema que ali a gente vai ter que refazer ela com a duela É importante também deixar claro para todo telespectador que qualquer dúvida que tiver sobre essas questões de obra no nosso município pode estar procurando a Secretaria Sim, como venho dizendo, nós aqui da Secretaria de Obras estamos à disposição para atender a todos os munícipes de Alto Garças qualquer dúvida, qualquer reclamação, sugestão e elogios também estamos aqui para recebê-los